Certa noite eu tive um sonho, foi um sonho muito belo Eu sonhei que estava no sítio do pica-pau amarelo Numa casa toda branca, entre o ribeirão e o mato Encontrei os personagens das histórias de Lobato Contei o Lobato, nesta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Encontrei a bonequinha, que se chamava Emília Muito alegre e bonitinha, era parte da família E aquela menininha, narizinho arrebentado Que esteve de namoro com o príncipe escamado Contei o Lobato, nesta canção, eu lhe ofereço de todo o coração O porquinho assanhado, que andava rococó Tinha um nome engraçado de Marquês de Radecó Era feito de sabugo, aquele contador de prosa Magro, feio e nariz, gordo, escondido e sabugosa Monteiro Lobato, nesta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Saudades do Pedrinho, que montava o pangaré Do besouro de bengala, que fazia cafuné Tinha até burro falante e aranha costureira Catofeles, imigrante, carochinha fofoqueira Monteiro Lobato, nesta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Conheci-te, Anastácia, a fazer pé de moleque Tô na penta costurando, e os demais, em tudo sete Acordei muito contente, prometi de coração Ao Lobato onipresente, oferecer esta canção Monteiro Lobato, nesta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Monteiro Lobato, nesta canção, eu lhe ofereço de todo o coração Cal o bimbaro, nun o bimbaro, nesta canção Obrigado.